E aí vem vindo a sensação do leilão, Nathalie Igor Riu, uma filha do homem promosivo da Guka Foz Formi, Pocorona Formi. A Guka Foz que foi rainha da velocidade, ganhou dois dervies, finalista do GP de encerramento, ganhadora do GP Luiz Eduardo Magalhães na Bahia, tem 12 vitórias, ganhou 135.250 em Sorocaba, mais um prêmio da Bahia de 100 mil, já produziu com apios, gol de apios, Harém Formi com Demóstenes, finalista da Peca do Cajú, finalista lá do Grupo Pereira, habilidoso Formi Rio com o Chazum, vencedor do sétimo GP Fortaleza, Quarteira do Sul, o Jockey Club Cearense, e descende Formi Rio com gol de medalheste, terceiro lugar no GP Pernambucano.